Aí nós escutamos, falamos novos baianos, rapaz, que legal, ficou simples, mas éramos realmente os novos baianos. Como fazer um panorama da música popular brasileira dos anos 60 e 70, através de um grupo que misturava pop, rock e a sofisticação da bossa nova? O documentarista Henrique Dantas encarou essa missão em Filhos de João, admirável mundo novo baiano. Para viver do jeito que a gente vivia, era impossível você não acreditar que existia Deus. O filme retrata o que foi o estilo de vida comunitário, adotado pelos integrantes do grupo Novos Baianos, e a influência do cantor João Gilberto sobre a produção desses jovens com jeitão hippie. Eu acho que Os Novos Baianos nascem durante a filmagem de Caveira Mais Frente, um filme do Alvion Guimarães. Besta tu, 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 besta tu. Mas aí foi nessa atmosfera, João Gilberto, que pintou essa música e acabou chorando, que talvez seja uma das músicas mais importantes. Importantes. Quando eu venho do pirau e venho assim, quando eu venho do pirau.